Novo serviço da Câmara e da Transdev entra hoje em funcionamento. Viagens têm custo de 50 cêntimos. As deslocações para o trabalho e para ir ao centro da cidade, em Estarreja, vão passar a ser mais fáceis. A Câmara, em parceria com a empresa Transdev, desenhou o projeto Estarrejabos que começa hoje a funcionar. Pelo menos durante seis meses, tempo que dura a experiência piloto, um autocarro público de 25 lugares vai ligar todos os dias, a estação de comboios ao Ecoparque Empresarial, seguindo, depois, em cada dia da semana, para um lugar ou freguesia diferentes. O resto da jornada será preenchido com viagens no centro urbano. O dia, de segunda à sexta-feira, começa com o autocarro a sair da estação de comboios, às 7. 40 horas, em direção ao Ecoparque, com o objetivo de transportar pessoas que trabalhem na zona industrial. E, a meio da tarde, a partir das 15,40 horas, o trajeto repete-se. Depois dessa primeira viagem diária, o autocarro vai operar um circuito diferente a cada dia da semana. À segunda-feira, serve Veiros. À terça, Pardilho. À quarta, rumo a Canelas, Sálreo e Fermilã. À quinta, vai à parte nascente do concelho, a Santés, Santo Amaro e Santa Bárbara. Por fim, à sexta-feira, passa por Água Levada e Avanca. As viagens de regresso para os respetivos lugares acontecem ao início da tarde, com saída da Praça Francisco Barbosa, às 13. 05 horas. Durante o resto do dia, de segunda a sábado, o Estarrejabos oferece também um circuito urbano, que liga os principais pontos da cidade. Nos dias úteis, as viagens acontecem entre as 9,35 e as 19,20 horas. Ao sábado, a linha opera entre as 9 e as 12. 15 horas. Transporta-pedido pub na apresentação do serviço. Ontem, João Alegria, vice-presidente da Câmara, sublinhou que o preço das viagens, que custam 50 cêntimos, é simbólico. E anunciou, ainda, que passa a estar disponível a modalidade de transporte a pedido, para lugares como Cabeças, Canedo, Barreiro de Cima e Barreiro de Além, Chosinhas, Rua Sumil, Ventosa e Arneiro, que não tem paragens fixas. As pessoas podem solicitar à Câmara o pedido de transporte, na véspera, e o autocarro, em vez de fazer só o circuito normal, irá também a esses locais, explicou o Autarca. Por seu turno, José Portadela, diretor de região da Transdev, sublinhou que o transporte a pedido fará parte do futuro da mobilidade dos municípios e das populações, principalmente nas zonas mais interiores e com menor densidade populacional. As viagens dos Terrejabos são gratuitas, até 14 de Fevereiro, de modo a, segundo João Alegria, dar a conhecer o serviço e as pessoas adquirirem hábito, incentivando-as a deixar os seus meios de transporte próprios.